Hotel Biblos, atenção, largada para o segundo páreo do programa El Bacan junto a cerca interna toma a ponta, vai ser atacado lá por fora pelo Jamiroquai Por dentro é o Bacan, por fora Jamiroquai, Hotel Biblos passou para terceiro, o Hotel do Cap Para quarta em quinto Escariote, na sexta colocação aberto vai Domen, sétimo por dentro ultra veloz Oitavo sobrou ali para a última agora o nosso líder, Pontei é o Bacan Da primeira para a segunda metade da grande curva, Jamiroquai vai em segundo Na expectativa o Hotel Biblos em terceiro, aberto, Tordilhão, Escariote passou para quarta Hotel do Cap reaciona, vem novamente tentar a quarta, final da grande curva Aproximam-se da reta, contornam a curva de chegada, entram pela reta final El Bacan tem cabeça e pescoço, avança Jamiroquai, Hotel Biblos se atirando para dentro O Bland ranca ele para fora, ele vai tentar descontar e lá por dentro Hotel do Cap pegado de canhota a 400 do vencedor, o El Bacan está brigando Avança aqui por fora, Escariote, ele vem com a ação, se atirando para dentro O Jamiroquai pega firme na canhota, ele vai tentando e tomando a primeira colocação O Hotel Biblos reaciona ali pelo meio, vem novamente brigar pela primeira Cabeça com cabeça, Hotel Biblos, Escariote, Escariote por fora livrou um corpo Agora abrindo bastante, na ponta Escariote, avança Domi, avança Ultra Veloz Cruza uma faixa final Escariote, na segunda colocação talvez Domi Depois Hotel Biblos, Ultra Veloz, Hotel do Cap e até o último colocado Número 8, Jamiroquai Foi este o resultado do segundo páreo que acaba de ser tipo